Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minha Saúde, eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa, que é semanal, o programa da Unimed Terezina, que fala sobre bem-estar e qualidade de vida, agora aqui na TV Cidade Verde, você assiste toda quarta-feira o Minha Saúde no Jornal do Piauí. E esse conteúdo também está disponível no Instagram, que é o arroba Unimed Terezina e também no YouTube, Unimed Terezina Oficial. Se você quiser contribuir com a Minha Saúde, você pode enviar a sua pergunta, sua sugestão, elogios também para o nosso e-mail, que é o comunicação sem o cedilha e sem o tio, arroba Unimed Terezina. A gente está esperando a sua mensagem, então bora para mais Minha Saúde. Julho é o mês de combate às hepatites virais. Hepatite é toda a inflamação que atinge o fígado e na maioria das vezes ela é causada por uma infecção viral. Os sintomas costumam ser bem silenciosos. Por conta disso, podem surgir complicações e para entender melhor sobre as hepatites virais, hoje nós convidamos a doutora Joselda Duarte, que é gastroenterologista e hepatologista cooperada da Unimed Terezina. Doutora Joselda, bem-vinda ao Minha Saúde. Olá, obrigada. Então, vamos começar falando sobre as mais diferentes hepatites. A gente tem quase um alfabeto de hepatites, né? Quais são as principais, doutora? Nós temos uma sopa de letrinhas, né? A gente tem hepatites virais A, B, C, D e E. Quais são as efetivamente importantes aqui no Brasil e no mundo? Hepatites B e D, B e C, desculpem. Por quê? Porque são hepatites que têm potencial de cronificar, de se tornarem crônicas e evoluir para formas graves da doença, como a cirrose e o câncer de fígado. Agora, vamos falar aí sobre algumas das hepatites essas que prevalecem aqui no Brasil. Para quais formas de hepatite existem vacinas? Muito bem. Nós temos vacina contra a hepatite A e a hepatite A é uma hepatite que hoje a gente tem visto bem menos casos, porque ela tem uma transmissão chamada fecal oral. Então, é contaminação de água e alimentos, mais comum em crianças principalmente, e ela tem um dado, ela nunca cronifica. E a vacina contra a hepatite A, ela já está no calendário vacinal das crianças, né? Quando nascem, a partir de um ano de idade, elas já tomam a vacina contra a hepatite A. E tem a ver muito com saneamento, então, né? Exatamente. A gente ainda tem alguns casos isolados em adultos jovens e adolescentes que não se expuseram, não se vacinaram previamente. Mas, felizmente, são formas isoladas, são formas chamadas autolimitadas, que têm resolução de cura em 100% dos casos. Essas não vão evoluir para a cronificação. E isso a gente está falando da hepatite A. Ah, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a hepatite A e depois a gente passa para as outras que são as mais complicadas. A hepatite A, ela tem poucos casos no Brasil e ela se torna importante, ela tem uma transmissão semelhante à da hepatite A, também a contaminação oral, e ela se tornou importante e evidente nos primeiros surtos em gestantes com mortalidade alta, alguns casos nos Estados Unidos. Hoje ela tem, ela está mais, digamos, mais restrita a países da África e da Ásia. Aqui no Brasil a gente tem poucos casos, geralmente pessoas que vêm de fora. Para essa não tem vacina? Para a hepatite A, não tem vacina ainda. Felizmente, também ela é autolimitada, ela cura em 100% dos casos. Que bom. E aí nós temos a B, a C e a D. A D, ela tem uma característica, só tem hepatite B, quem tem, D desculpe, quem tem hepatite B, B de bola. E ela aqui no Brasil, ela está muito restrita à região norte, aquela região ali, amazônica. Por que, doutora? Existem algumas características do vírus também. Então, os casos que nós temos de disseminação em outras regiões, geralmente são casos de pessoas que estiveram presentes nessa região. E ela vem associada à hepatite B, ou a pessoa se contamina ao mesmo tempo com a hepatite B e a D, ou a pessoa já tem a B e se contamina com a D. Essa é o tratamento, inclui o tratamento da hepatite B e da D. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre as hepatites B de bola. Então, a hepatite B, ela hoje ainda tem uma prevalência alta no mundo. Estima-se a Organização Mundial de Saúde, que a gente tem em torno de 200 a 250 milhões de pessoas contaminadas no mundo. É uma hepatite que ela pode cronificar, mas ela é um percentual pequeno, em torno de 5 a 10% das pessoas. Significa que se 100 pessoas pegam a hepatite B de bola, 90 a 95 vão clarear esse vírus, vão ter cura espontânea. E somente 5 a 10% é que vão permanecer com o vírus. Essa cronificação da hepatite B, ela acontece por que motivos? Ela pode acontecer por que motivos? Existe a questão da própria resposta individual, da pessoa que se infecta, certo? A gente não tem dados assim, por que o indivíduo, ele cronifica? É uma resposta individualizada, é uma resposta da própria pessoa. Essas pessoas que cronificam, qual é o grande problema? É que são assintomáticas. Não é aquela hepatite, eu sempre chamo a atenção dos pacientes, eu falo muito isso para os meus alunos, para os médicos residentes, de bola, a hepatite B, assim como a hepatite C. Porque, via de regra, a pessoa não tem aquele quadro de amareledão, de dor abdominal. A grande maioria é assintomático. E esse silêncio da doença que é um grande problema. É um grande problema, né? Exatamente. O diagnóstico. O diagnóstico. Por quê? Porque essas pessoas vão permanecer anos com esse vírus, e esse vírus, ele está ali no organismo, provocando inflamação, né? Com inflamação no fígado, e pode evoluir para o cirrose, e até para o câncer de fígado. A hepatite C, é o hepatite que ela também tem uma prevalência alta no mundo, a estimativa é de 50 a 100 milhões de pessoas, e essa hoje a gente considera a grande vilã, do ponto de vista de risco aumentado, para a cronificação. Porque aí tem um percentual muito alto de cronicidade. Em torno aí de 80 a 85% das pessoas podem cronificar. Então, somente em torno de 5, 10, 15% fazem o clareamento desse vírus. E essa hepatite C, ela tem um potencial para cirrotizar, para fazer aquela forma de cirrose hepática, que já é a doença hepática crônica, e o risco aumentado para câncer de fígado. Olá, meu nome é Thalita Brito, sou enfermeira do Núcleo de Assistência Integral à Saúde da Universidade Terezina. Vou falar um pouco sobre a amamentação. Nos primeiros momentos de vida, após o nascimento do bebê, a mãe já apresenta leite suficiente para esse bebê. Então, a gente divide essa fase da lactação em três fases importantes. A primeira é a fase do colostro, ele vai do momento do nascimento do bebê até o quinto dia de vida. Esse leite é o leite mais fluido, em menor quantidade. Lembrando que o bebê tem um estômago bem pequeno, então ele vai mamar entre 5 e 27 ml nessa primeira semana. A segunda é a fase do leite de transição. É um leite um pouco mais robusto, mas ainda fluido, rico em proteínas e em gorduras. Vai fazer com que esse bebê comece a ter um pouco mais de saciedade, mas ainda assim as mamadas são curtas e frequentes. E a terceira é a fase do leite maduro. O bebê já tem um pouco mais de saciedade, o leite é mais gordo e rico em carboidratos e proteínas. Esse leite vem a partir do 25º dia, a mãe vai perceber as mamas mais cheias e o bebê mamando em quantidades maiores e em menor tempo, e tendo assim uma maior saciedade. Lembrando que todo leite, ele é adequado para o bebê. Não existe leite fraco, não existe pouca quantidade de leite, toda mãe é capaz de produzir leite suficiente para o seu bebê. Sobre a contaminação, a forma de contagem, é diferente? Por exemplo, a hepatite A, a hepatite E, tem contatos orofacal. Isso. Mas a hepatite, as mais graves, tem outra forma de contagem. Outra forma. Bom, a hepatite B, ela tem uma característica de transmissão sexual, principalmente. Mas não é só a sexual. O vírus, ele é extremamente infectivo. Ele tem uma possibilidade de permanecer até 6 horas na temperatura ambiente. Ativo ainda. Então, acidentes pérforocortantes com profissionais de saúde, utilização de alicates, de tesourinhas, de objetos pérforocortantes. Que sejam compartilhados. Compartilhados. Há um risco muito grande. Agulhas, seringas, essas coisas também que entram, né? Então, a hepatite B, ela tem essa característica, que ela é bem mais infectiva. Ou seja, o risco de contaminação é muito maior para o vírus da hepatite B do que para a hepatite C e até do HIV também. Porque as pessoas têm muito medo do HIV e esquecem das hepatites. Principalmente a hepatite B. A hepatite C, ela até a década de 90, início, mais ou menos ali por 1990, a gente não conhecia esse vírus. Então, muita gente se contaminou através de transfusão sanguínea. A partir de 93, 94, os hemocentros obrigatoriamente assumiram o compromisso de testagem desse vírus. Então, todo mundo que tomou transfusão sanguínea ou passou por procedimentos cirúrgicos mais invasivos antes de 93, 94, devem ser testados para hepatite C. Podem ter se contaminado. Isso. Esse vírus é um vírus que ele precisa ser inoculado. Por isso que a transfusão sanguínea no passado foi uma via importante de contaminação. Foi praticamente um colapso, digamos, dos bancos de sangue quando houve a descoberta do vírus C. Porque muitos doadores eram portadores, porque não se conhecia o vírus. Antigamente, a gente chamava de vírus hepatite A, B e hepatite não A, não B, que era a hepatite C. Então, felizmente, com esse conhecimento, com essa testagem, além da possibilidade de não transmissibilidade através da transfusão sanguínea, também houve a possibilidade de a gente testar mais e ir atrás dessas pessoas que têm o hepatite C e que estão também assintomáticas. É muito importante a gente falar, né, doutora Gisela, sobre as formas de prevenção. Porque a gente já falou aqui de vacina. A gente falou, por exemplo, agora do contágio que é feito através da via sexual ou de instrumentos pérfuro-cortantes. Então, como é que é feita essa prevenção? Por exemplo, o ato sexual protegido ajuda a não pegar o vírus da hepatite C, por exemplo. Sim, com certeza. E um alerta que eu coloco. Hoje, com a profilaxia que o paciente quer ofertada no sistema público de saúde, que é o PrEP chamado, é aquele paciente, aquela pessoa que se expõe sexualmente e depois vai solicitar medicação para prevenir o risco de contaminação do HIV, houve um certo, digamos, descuido das pessoas em relação a se preocupar com as outras ISTs. Vai atrás da profilaxia, mas não se protege. Não se protege. E lembrando que o vírus da hepatite B, ele tem um potencial de contaminação muito grande por via sexual. O vírus da hepatite C, ele ainda tem um dado também que é importante a gente alertar. Tatuagens. Não é a tatuagem em si, mas aquela inoculação. Então, procure fazer tatuagem no local onde você tenha segurança de que essa tinta é individualizada, de que essa agulha é individualizada. No passado, nós tivemos essa via muito importante na transmissão. O compartilhamento de seringas também, infelizmente, ainda é uma prática. A utilização daquelas pepetas que os dependentes de cocaína utilizam e às vezes compartilham, porque são microinoculações, microperfurações, às vezes áreas que estão ali com ferimentos também. Então, é esse risco. E o sexo entre homens também. Isso para a hepatite C. Então, é importante. Um alerta que eu quero também colocar é em relação aos casais. A gente sempre escuta o risco de um passar para o outro. A hepatite B há um risco muito grande, independentemente de relações hétero ou homossexuais. Para a hepatite C, há esse risco, mas é bem menor entre casais heterossexuais. Mas as relações homem-sexo com homem, há um risco muito grande pela questão da inoculação do vírus. Então, vamos aqui, doutora, colocar dentro dessas sopas e letrinhas das hepatites, quais delas, então, só para a gente resumir, são protegidas por vacinas. Muito bem. Então, nós temos a hepatite A, que já o bebezinho toma. Já toma, a criança já toma, certo? E ela é autolimitada, ela não cronifica, ela sempre cura. Com que idade a vacina? Um ano. A partir de um ano de idade. A hepatite B. A hepatite B, nós temos vacina. E essa vacina, ela está disponibilizada de maneira universal. Ou seja, qualquer pessoa pode que deve tomar essa vacina. É importante a gente colocar que a vacina é um vírus inativado, não tem efeitos colaterais. Ela está no calendário vacinal desde 1990. Era disponibilizada para determinados grupos, crianças, recém-nascidas, gestantes, pacientes renais crônicos, dialíticos, etc. E profissionais de saúde. E a partir de 2012, 2015, começou a se ampliar essa possibilidade. Então, qualquer pessoa pode chegar e pedir para tomar a vacina contra a hepatite B. São três doses. Aí é importante não esquecer as doses seguintes. É fundamental, porque essa, digamos, essa imunização, ela só é efetiva quando a pessoa faz as três doses. Com relação às outras. Não tem vacina, mas tem tratamento efetivo para a cura. Isso. A hepatite C, hoje nós vivemos, a gente diz assim, é um céu de brigadeiro o tratamento da hepatite C, de certa forma. Porque hoje nós temos tratamento com possibilidade de 96% a 97% de cura. E detalhe, um comprimido ao dia, durante 12 ou 24 semanas. E é uma medicação que é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde tem um programa específico. E é feita essa distribuição para as farmácias de medicamentos especiais nos estados. E o paciente, ele tem acesso a essa medicação de maneira gratuita. E é importante o paciente, primeira coisa, ser testado. Ele precisa ter o diagnóstico para poder ter acesso ao tratamento. E essa testagem, gente, também ela é oferecida de forma gratuita? Ou é preciso fazer um exame, ela é acompanhada por um médico, um exame de sangue, para saber se tem ou não a hepatite, doutora? Nós temos duas linhas, digamos, de, dois frentes de desafio no diagnóstico. Um é a população fazer essa testagem, solicitar essa testagem. A gente tem centro de testagem aqui em Teresina, que é do estado. Há também a possibilidade, na própria consulta da Estratégia Saúde da Família, a pessoa solicitar essa testagem. Tem um teste rápido, em torno de 10 a 15 minutos, no máximo 20 minutos. O paciente, ele já tem essa resposta e aí tem um aconselhamento e tem um direcionamento desse paciente para o profissional para tratar a hepatite B ou a hepatite C. Também um alerta para os profissionais de saúde que solicitem esses exames de marcadores chamados virais para hepatites B e C para os seus pacientes. Principalmente pacientes com mais de 40 anos, principalmente quem tem esse histórico de tomou transfusão sanguínea lá atrás. E não é só a transfusão sanguínea, é outros procedimentos também, porque a medicina é muito dinâmica. São informações novas que nós não tínhamos na década de 90. É verdade. Olha, a gente já continua esse papo aqui com a doutora José Uda Duarte, é patologista, gastroenterologista. Mas antes eu tenho um recadinho para você, você já conhece o Centro Integrado de Saúde da Unimed Terezina? O centro, ele é o espaço da Unimed para o cuidado integral. Tem o pronto atendimento pediátrico, centro diagnóstico, ambulatório para consultas, adulto e infantil. Tem espaço, tem acolher para o tratamento do TEA e o núcleo de atenção integral à saúde, que é o NAIS. E tudo isso com os diferenciais de atendimento integral, ou seja, um acompanhamento humanizado, contínuo e completo. Prevenção de doenças e diagnóstico mais assertivo. Equipe multidisciplinar, altamente capacitada, mais qualidade de vida. O Centro Integrado fica localizado no bairro Ilhotas. Todo o cuidado que você precisa num só lugar. O programa de transplante começou em 2019. Então, aqui em Terezina, existia uma carência muito grande em relação à questão dos transplantes, que estão em transplante renal. Só havia um hospital público em Terezina que realizava esse tipo de programa. Nós resolvemos criar esse programa aqui no Hospital Unimed, com todo o apoio da diretoria. E nós já estamos aí com cinco anos com esse programa. Durante esses cinco anos, nós já realizamos 34 transplantes. Todos os transplantes foram doador intervivo, que é uma particularidade desse hospital. Apesar de que nós também estamos autorizados para realizar transplante de doador falecido. A gente ainda não o fez, né? Por questões mesmo de laboratório. Então, na última semana, nós fizemos nosso 34 transplante. E a gente tem 100% de sucesso nesse tipo de procedimento. A gente tem uma equipe muito grande, uma equipe cirúrgica, uma equipe clínica, uma equipe multiprofissional, que tem dado todo o apoio aos pacientes, às famílias. E ontem, nós vimos alto para o 34, né? Uma mãe que doou para sua filha um transplante bem sucedido. Hoje ela saiu com função renal normal, com uma diurese excelente. E a gente tirou mais esse paciente da diálise. O programa, ele é bem sucedido por vários motivos. Primeiro, pela equipe, o treinamento da equipe. Nós temos uma equipe multiprofissional que, nos últimos cinco anos, tem ficado cada vez mais expert nesse tipo de procedimento. E, acima de tudo, a gente tem uma instituição, o Hospital da Unimed Primavera. Eles têm nos dado 100% de apoio. Do que de respeito à questão da hotelaria, da logística, das medicações, dos procedimentos complexos, caso esse paciente venha a precisar, o sucesso do transplante, ele depende muito de todas essas âncoras, né? Então, todo esse tripé, equipe, hospital e instituição. E a gente tem que contribuir de maneira bem significativa para o desenvolvimento desse procedimento aqui no estado do Piauí. O Hospital da Unimed, hoje, é o único hospital privado que faz esse tipo de procedimento. A gente conseguiu essa autorização pelo Ministério da Saúde, pela central de transplante aqui do Piauí. Nosso próximo passo agora é planejar e fazer o nosso primeiro transplante do ador falecido, que ainda nós não o fizemos, mas estamos aí trabalhando forte para conseguir isso. Bom, doutora Joselda, depois da gente conhecer todas essas hepatites, é importante a gente lembrar da gravidade de algumas, até porque os dados mostram que cerca de 2 milhões de pessoas por ano morrem no mundo por causa de algum tipo de hepatite. A gente fala de várias hepatites virais, mas sabe que algumas delas realmente são bem graves. Verdade, e principalmente hepatite B e C, porque tem um risco maior de cronificação. E quando a gente fala cronificação, é aquele acometimento do fígado com inflamação. E é uma inflamação que evolui para a chamada fibrose, onde há uma destruição desse parígma dessas células do fígado e substituição por um tecido de cicatrização que não é eficaz. Então, a pessoa que tem cirrose hepática, ela tem risco de complicações e óbito elevado quando não bem conduzido. E infelizmente, nem sempre a gente consegue mandar essas pessoas para um transplante de fígado. E o risco também da cirrose, do câncer de fígado, do hepatocacinoma. E tem um dado que é alarmante, que a gente sempre coloca isso para os colegas, outros profissionais de saúde, é que a hepatite C, o paciente pode avaliar para um câncer de fígado sem necessariamente estar cirrótico. Então, é um paciente que a gente tem que estar em acompanhamento. Em relação à hepatite B, um dado que é alarmante também. A pessoa que tem hepatite B, ela pode desenvolver um câncer de fígado sem necessariamente avaliar para uma cirrose hepática. A hepatite B, ela não tem cura. Uma vez infectado, se não houve esse clareamento, essa cura espontânea feita pelo seu organismo, a pessoa vai permanecer com esse vírus. E aí precisa de uma avaliação para definição necessidade ou não de tratamento. E hoje o tratamento, ele é feito com um ou dois comprimidos ao dia. Mas uma vez estabelecida a necessidade de tratamento, esse tratamento, ele é contínuo. Ele é a vida toda, a não ser que mude, eventualmente, mais para o futuro, essa recomendação. Mas a hepatite B é uma doença que até o presente nós temos a vacina para prevenir, nós temos o tratamento, a possibilidade de tratamento feito por comprimidos, de maneira diária, e esse acompanhamento. Infelizmente, não temos cura, mas temos o controle da doença. O que a gente deixa de mensagem é que nesse julho amarelo, né, que é o mês das hepatites virais, de conscientização das hepatites virais, é que existe a vacina, existe a prevenção, existe o controle, existe a cura. O importante é ficar atento porque é uma doença silenciosa, como disse aqui a doutora Joselda Duarte, médica gastroenterologista, patologista, conversou hoje com a gente aqui na Minha Saúde. Muito obrigada, doutora, foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada, eu agradeço muito e só deixar uma última mensagem. Qual é a importância desse mês amarelo, o julho amarelo? É essa conscientização, precisa testar, precisa buscar informações, o diagnóstico e principalmente o tratamento. Muito obrigada para você que nos acompanhou no nosso canal aqui no YouTube. Olha, tem muitos episódios bacanas, legais, de muitos assuntos importantes sobre saúde e qualidade de vida aqui no nosso canal, que você pode curtir e compartilhar, que é muito importante para que outras pessoas também saibam mais sobre esses assuntos. A gente se encontra no próximo episódio do Minha Saúde aqui no YouTube. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho